Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estou de volta aqui para gravar pedidos. Giovana já gravou alguns e eu vou gravar os que eu separei hoje. A gente separou hoje os pedidos da nossa promoção de 72 kits por R$72 por 72 horas. E eu separei, vou mostrar aqui pra vocês. A Lauriane comprou esse kit, gente, esse kit saiu demais, essa Retrath com 8 da Paper Mate. Eu não sei quanto por cento deu desconto, mas maravilhoso. Fazia esse post-it aqui que vem com quatro blocão. Dois bloquinhos, dois blocão. Muito bom. Esse aqui é o da Jordana, ela comprou esse. Também era um kit, são quatro Paper Mate Flare. Acho que a pontinha dela é mais redondinha assim, ó. Aí comprou um bloco Wiggle, que ele é muito útil. E três Energel, gente. Uma vermelha, uma verde e um azul claro. Maravilhoso. Esse aqui é da Aline, ela comprou essa calculadora da atriz super fofa da coleção Dopamina. Muito fofinha. Esse aqui é da Pamela. Ela comprou essa caneta de pano. Gente, olha isso aqui. Esse aqui é calmante, tá? Você vai escrevendo e vai apertando. Muito bom. Outro da Lauriane. Ela comprou esse aqui. Essa pasta tá super disputada. Nem sei se tem ainda no estoque, mas acho que a Bárbara vai vir demais. Ela foi no nosso clube e ela tem quatro divisórias aqui. Acho que a Bárbara deve ter mostrado dentro. Ela é muito útil pra guardar documento, levar na bolsa, pra organizar as coisas. Esse clipes fecha aqui da Tilibra. Pastel, tem lilás e rosinha. Mais clipezinho, só que esse aqui é clipe normal, né? E vem com esse porta-clip que tem imã aqui, tá vendo? Que não grudou. Que aí ele não fica se perdendo. E ganhou de brinde aqui um lápis da Molin. Cláudia. Cláudia Benitez. Tá sempre aqui com a gente. Comprou esse kit aqui. Foi também da... Da... Como é que fala, gente? Negócio de 72 horas. Da campanha de 72 horas. Esse caderno da Tilibra da Mini. Esse aqui é o de 80 folhas. Esse bloquinho que é da animativa que chegou. Olha por dentro. Muito bonitinho. Não sabia que ele era assim, ó, colorido. Lindo. É... Bloquinho da Tris. Eu amei esses blocos. Vem com várias cores diferentes. E aí também tem uns que são pontados, quadriculados. Pautado. Ó o bloco de post-it aqui de novo. Ele é muito bom. Em free orange. Orange? Laranja. Zero si. Com essa fita que sempre aparece aqui que eu falo. Porque eu acho ela maravilhosa. Da Molin. Brindezinho da Molin. Tem essa borracha também da Molina cor roxa. Eu acho que ela era parte do kit com o caderno da Mini. Marca-texto da BRW. Pequenininho. Super portátil. Zero set. Energel Black. Muito útil. E um lapisinho rosa. Foi tudo. Agora o pedido da Helena. Eu acho que a Helena conseguiu garantir o último estojo box beige, gente. O resto eu acho que já foi tudo. Essa cor bege é sempre que vai primeiro. Ela é maravilhosa. Olha o kit aqui de novo. De... Pepe Meia de retrato. Essa caneta é muito boa. Ela é muito macia. O bloco da post-it aqui de novo. Era um kitzinho. Esses duas. Outro bloquinho da animativa laranja. Pera aí. O bloco da animativa laranja que eu já mostrei no pedido agora. E a outra é in free laranja também. Com o bridezinho da Molindela. Agora esse pedido aqui é da Francine. E aí eu que fiz esse kit. Eu achei ele perfeito. Ele saiu muito também. Foi no caderno da coleção de inverno de um Unilover's Club. Essa estampa não foi no clube. Foi só do site. E essa calculadora chocolate que é no formato de uma barra de chocolate. Muito lindo. Ficou esses dois juntos. Esse daqui é da Ana Miranda. Ela comprou o kitzinho da campanha de 72 horas também. Eu acho que era esses três. Esse caderno bloco da animativa. Esse kit de cis-fã e um lápis perolado rosa. E esse aqui era o outro, né? A in free. Essa caneta é perfeita também, né? Zero defeitos. Post-it e outro bloco da animativa. E por último. Por último. Não, que eu vou pegar mais. A Carolina. Ela comprou esse bloco. Esse bloco. Esse caderno que é da papelaria que a gente fez. Acho que a gente enviou ele num clube. Se eu não me engano, a minha pentonic esferográfica azul. Gente, essa caneta tem um ótimo custo-benefício. Eu achei ela muito boa. Dei algumas pro meu sogro. Uma cateter da Sharp. E esse... Essa Pimaco Sem Circus. Arrasou. Mais pedidinhos. Uns aqui foi que a gente separou sexta-feira. Olha esse da Lauriane. Gente, que perfeito. Esse kitzinho aqui foi da campanha, seta das horas. Se eu não me engano, isso, esse e esse também foram. São as combinações aqui que ficou perfeita. Esse grampeador, a gente enviou o azul no clube do Unilovus. Ele é perfeito. Porque só quem tem vai entender. Na hora de fechar, ele encaixa super certinho. Prendedor de Tilibra. Põe um brinde da Molin, da Lápis Flower. Esse lápis da Tilibra que chegou, eu acho ele muito lindo também. E uma canetinha também de glitter combinando de unicórnio. Super fofo. Arrasou. Fabiana. Fabiana, essa Rão tá aqui com a gente sempre também. Um organizador verde água. Sempre bom, gente. Esse aqui dá pra usar não só pra caneta, dá pra usar em qualquer lugar da casa. Um clips da Tilibra pastel. E essa caneta retrátil da Paper Mate, Pink Joy. Elas são umas cores diferentes das clássicas. Mas o turquesa, o verdinho, o laranja. E isso aqui eu acho que é um fuxa. Olha, passei de novo. Ana Silva já garantiu a pastinha dela. Esse povo aqui é tudo assinante, né? Eles já receberam, mas vão receber outra. Arrasou. Essa pasta tá desputadíssima. A Lini. A Lini comprou esse kit. Isso que foi um kit da Campanha de 72 horas. Já mostrei ele. Acho que um pedido aqui antes. Que é o caderninho da Tilibra Connect da Mini. De 80 folhas. Eu acho que 80 de uma matéria só. A fita da Molin. É, borrachinha da Molin. Esse bloco. Uma caneta de gel. Um marca-texto e um lábio. Ou seja, um kit completão. Simone Ferraz. Simone. Apenas comprou este estojo da Kipri. Perfeito, gente. Ele é lindo. Olha esse degradê de rosinha com verde. Ganhou de brinde. A Eco Bag. O bloquinho. Esse kit Flowers. Também é brinde. A Click Sensations. Também é brinde. Esse kit aqui também é brinde. Tudo é brinde. Que ela comprou o estojo. E três marca-textos da Carandarte. Só quem já usou sabe como ele é bom, gente. Ela comprou o verde, o rosa e o laranja. Olha o pedido da Jaqueline, gente. Que coisa fofa. Ela comprou a coleção Dopamina. Muito... Acho que inteira. Pera aí. Deixa eu organizar. Pronto. Deixei até do lado de fora. Eita. Pra organizar. Olha só. Ela comprou esse bloquinho da atriz que chegou. Isso aqui a Bárbara já mostrou no vídeo. Não sei se vocês já viram. Isso aqui abre pro lado. Esse aqui pra baixo. E aí fica esse bloquinho. Dá pra usar os três assim. Lindo. O bloquinho e a caneta são brinde dela. Essa ela comprou borracheia de morango que tá voando do estoque. Dois lápis abacatinho. Um branco e um verde. E esse lápis de tabuado dela é o verde. Aí os blocos. Ela comprou o verde pautado. Laranja pautado. O rosa pontado. Roxo quadriculado. E o azul pontado. Aí da coleção Dopamina. Ela comprou esse bloquinho. Que eu acho que é com folha de arroz. Ele meio transparente. Muito bom. Esse aqui também. Olha que lindo, gente. Eu adoro usar eles em caixa. Parece que combina com as coisas. Deixa as coisas mais bonitas. Esse também verde quadriculado. E esse rosinha. Aí comprou um marca página. Da coleção Dopamina. Esse marca página voou também. Escutou rapidinho. Tem que até pedir mais. E esse marcador de página, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. Arrasou. Pedi da Juliana Luca, gente. Arrasou. Comprou todas as novidades. Todas vão, né? Muitas novidades da Tris. Esse bloquinho quadriculado roxo. O pausado verde. Eu amei esse tom de verde. Achei lindo. O marcador de página. O bloquinho da Dopamina. Esse bloquinho da coleção Cassi. O da Dopamina de novo. Esse aqui é meio transparente. Comprou um abacatinho. Que pedido fofo. Uma borracha de pandinha. Olha isso. A borracha de moranguinho. Que eu falei que tava voando. O bloquinho de ovo, gente. Olha isso. A coleção Foods. Esse aqui é da Tilibra. Se ganhou de brinde. Essa duplinha aqui. Arrasou. E o pedido da Rafaela Santos. Ela comprou apenas. O Freedom. Da Kipri. É o Freedom. Freedom. Lindo esse rosinha. Um rosa. Bebê com rosa. Mais escuro, né? Ela ganhou de brinde também. O Kit Flowers. A Click Sensation. E o Giz. Esse aqui ela comprou dois blocos. Da Note It Craft. Comprou esse outro Craft. Que da BRW. Mais dois Craft. A gente gosta de Craft. Comprou esse outro da Amorim também. Só que esse aqui é quadriculado. E ele é maior. Aí comprou da coleção da Atriz. O marca página. Que voou. Esses bloquinhos transparentes. Da coleção FAM. E foi isso. Arrasou demais, Liana. Não, Rafaela, gente. Desculpa. E esse foi mais um vídeo aqui no canal, gente. Espero que tenham gostado. Tô tentando melhorar a minha dicção. Falar mais, né? Fiquei ligados. Porque agora vai vir muita novidade no clube. A gente foi na feira. Teve vários lançamentos bem legais. A caixa desse mês é de aniversário da outra. Exclusiva com a Amorim. Ou seja, muita coisa boa. Tchau.